Eita, não quer saltar não, solta pro Zibu, Zibu na pegada hoje aí de uma Maria Fita aí, hoje dia 15 né, 15 de dezembro, dá um alô para o meu amigo Toninho, tá mais eu aqui, o Zibu na pegada segunda coleta dele do dia, dá um alô para todos os grupos que eu participo, taboqueiros, preservando as aves, criador de árvores de serra pelada, tá ali Toninho, senão não vai filmar o azulão também, todos os criadores, todos os criadores mesmo, irmão Gilvan, irmão Jeremias, Paulo Silva, Zé Galinha, que eu não dei naquela hora, Zé Galinha, Júnior, Tapioca, Alexandre, a galera dali, a Suel, todos vocês, Patrício, Zé Ildes, Jeziel lá em Natal, João Marco, meu menino, Oliveira, Nego do Pagode Fio, Romário Pai da Mata, irmão André, Pretinho, Toninho aqui que eu já disse, Toninho aqui de Sermão Bairro, Toninho lá de Jardim, hoje saiu Toninho, bora Marcão, segundo Marcão do dia viu, Mendoncinha, Marciel, Somar, Gilson, Dedé do Poço, Fabiano, Cheira, Júnior da Videogame, bora Foguinho, bora Foguinho, hoje saiu pra tu, olha, Rô Glória, e João de Cabocca, Júnior de Aliette, enfim, Boitico, eu posso esquecer de você, né Boitico, Fábio, e os demais lá de Taipu, do Naidolai, todos criadores, senão vai ficar grande demais o vídeo, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Jeziel, pra tu aí meu filho, cuida. Tchau, 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 tchau.